Quantas noites não durmo A rolar-me na cama A sentir tanta coisa Que a gente não sabe explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar Esse frio do meu peito Volta Vem viver outra vez A meu lado Não consigo dormir sem sem graça Pois meu corpo está acostumado Por que vocês não me matam logo de uma vez, hein? Não, não, eu não, Lena Você não gosta de mim? Gosto sim, Lena Aquilo foi loucura minha Eu sei que eu acho de mal, mas tenta entender Eu, uma aleijada, diante daquele homem lindo Dizendo que me amava Que queria casar comigo Logo comigo Que burra Que homem que vai amar de verdade Uma mulher que não tem uma perna Olha aqui, minha filha Não me toque Eu tenho horror da senhora Netinha Agora saiam daqui antes que eu faça um escândalo Não grita Saiam! É, tem que provar Adoro aipim, Nana, adoro aipim Cadê minha irmã, hein? Ela já comeu? Bem, ela levantou cedinho e saiu A pobrezinha não tomou nem uma caneca de café Foi o Diocleso quem viu Leninha gelou Não estava preparada para esse encontro Assim, tudo ainda tão presente Ainda mais com aquele olhar De Maurício De uma dessas doçuras que fazem qualquer mulher sofrer Eu preciso falar com você, Leninha Agora Não, agora não Agora, Lena Aqui e agora O que você quer comigo? Tudo, Lena Tudo Teu amor Impossível, meu filho Absolutamente impossível Impossível por quê? Eu sou casada O seu casamento não vale nada A Guida A Guida ainda estava viva naquela época Meu Deus Eu tinha até esquecido Guida Um assassino por marido Ele jurou que não matou E você ingênuo acreditou Naquele bêbado Maurício Maurício toma partido da confusão Pressentindo que ela tinha uma grande sede de amor Vamos para um lugar bem longe, Lena Onde ninguém conheça a gente A gente pode levar uma vida nova Trocar de nome se for necessário Eu te amo, Lena Não insista, Maurício Por favor Não insista Você ama seu marido, então? Não, eu não amo ninguém Eu odeio o amor Tá me entendendo? Odeio Então por que resiste? Eu não quero, eu não quero Ela mesma Não sabia por que se negava